O outro caso que ganhou muita repercussão aqui em Imperatriz foi de um profissional de educação física que estava dando aulas em uma academia da cidade sem o devido registro, trabalhando de forma ilegal. E aí esse homem acabou sendo encontrado, vamos saber o que aconteceu. Se Arla, ele estava então em uma academia, foi feita uma fiscalização para encontrar esse homem? Isso, essas ações são do Conselho Regional de Educação Física, que está fazendo aqui fiscalizações em academias da região da cidade. Esse caso ocorreu aqui na cidade, quando eles estavam fazendo a fiscalização, notaram ali, durante essa vistoria, que um profissional estava exercendo de forma ilegal a profissão de personal trainer. E aí o Conselho Regional de Educação Física acionou o 3º Batalhão de Polícia Militar, já que a área onde aconteceu essa autuação pertence à área de comando do 3º BPM. E aí o homem foi conduzido à delegacia, nesse caso em específico não foi preso, pois não se trata necessariamente de um crime, mas de um descumprimento, de uma norma, já que ele não tinha o registro lá no CREF, que é no Conselho Regional, e também não era um profissional formado. Então nós entramos em contato também com o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, para saber mais detalhes, já que eles estão fazendo essas ações de fiscalização aqui na cidade, e a gente espera em breve trazer mais informações. O rapaz foi conduzido, passou lá para os procedimentos da Delegacia Regional de Imperatriz, mas já foi solto. Tá aí, gente. Nós sempre defendemos que todo mundo deve trabalhar, mas trabalhar direito, trabalhar com todos os documentos regularizados, né, até porque essa profissão aí ligada a atividades físicas, ela pode prejudicar a saúde de uma pessoa, dependendo da forma que esse exercício for conduzido, essa pessoa pode ter aí um problema na coluna, por exemplo, um problema de saúde. Então, cabe a você que quer ser um profissional, se qualificar, né, procurar uma forma de ter uma formação, claro, às vezes, a gente sabe que às vezes não é fácil, mas aí você não pode vender, com certeza, esse homem, eu acredito, que não oferecia esses serviços, dizendo que não tinha formação, porque, sem dúvida nenhuma, os alunos não o procurariam. Então, talvez, ele também deve ser aí indiciado por esse tipo de serviço, né, e legal da profissão, e claro, a gente deixa aqui sempre essa orientação de que em todas as profissões você procure aí se especializar, né, tirar os seus registros profissionais, para que não tenha problema para você, nem para as pessoas que trabalharem com você, tá bom? Imperatriz Online